Mas, Sr. Presidente, eu falava aqui de importantes, Sra. Presidente, desafios que estamos enfrentando. Muito mais do que desafios, são verdadeiras ameaças ao equilíbrio e às conquistas que o nosso Estado e que os capixabas conseguiram ao longo dos últimos oito anos. Ameaças com capacidade de impactarem a nossa vida, desorganizando o nosso Estado e, diria, que inviabilizando o futuro do meu Estado. E não me refiro, desta vez, aos royalties. Eu faço registro, nesta noite, de uma correspondência que enviei à Sra. Exª, a Presidente Dilma, que passo ali. Sra. Presidenta, pela segunda vez em menos de 15 dias, me reporta a V. Exª para solicitar sua atenção e apelar ao seu senso democrático e de justiça, quanto aos temas de interesse do nosso país e das unidades federadas brasileiras. No presente momento, desejo tratar do projeto de resolução de número 72, de autoria do líder do governo, o senador Romero Juca, que pretende fixar novas alíquotas interestaduais para o ICMS sobre produtos importados e do qual sou relator na Comissão de Constituição e Justiça. Essa minha manifestação, Sra. Presidenta, se deve ao fato de que a liderança do governo pretende solicitar regime de urgência na tramitação desta matéria, o que nos parece precipitado, senador Paim, precipitado e inadequado, pois será frustrado o amplo debate e sem impedirá a análise aprofundada dos significativos impactos econômicos, sociais e fiscais desta mudança no sistema de tributação do ICMS, principal fonte de receita dos Estados federados. Nunca de mais lembrar a responsabilidade desta Casa em defender os Estados federados. A apresentação deste projeto, temos clareza, atende aos reclamos de certos segmentos da indústria brasileira, que atribuem aos incentivos fiscais e financeiros concedidos por pelo menos 10 Estados brasileiros, com base no ICMS, um papel relevante no processo de desindustrialização do país. A Sra. Presidenta.